Erros da série Harry Danger Charlotte se vira para fechar o armário e a bolsa está em um ombro e em seguida, quando ela termina de se virar a bolsa está nos dois ombros e depois novamente, a alça da bolsa aparece só em um ombro Hoje, eu e Harry vamos ao boliche brilhante Jogar boliche no escuro Posso ir agora? Não, você tem que ver o que minha roupa faz Quando mostra Piper de lado tem menos bebida no copo do que em seguida quando mostra Piper de frente Por quê? Para você achar que seu programa é muito famoso Só que não, fofo O homem caído no chão, desmaiado fica mudando de posição várias vezes Vamos todos fazer pool juntinhos Vamos fazer o quê? Me empurra para ali Vamos todos fazer O guarda-chuva cai em uma posição com a ponta virada para a escada e quando muda a câmera sem ninguém que faz parte da cena ter mexido o guarda-chuva está em outra posição com a ponta virada para a frente Quando mostra Harry de costas as flores do colar no pescoço dele são uma cor e depois são outras cores sendo que Harry não mexeu no colar Capangas do crianção pegaram 5 mil pacotes de fraldas Adivinha pra quê? Para bombardear as fraldas com partículas de zênite radioativas De fraldas Adivinha pra quê? Para bombardear as fraldas Piper está com uma bolsa nas costas e em seguida quando muda a câmera não está mais e depois está novamente com a bolsa nas costas Picha vida você está super linda Ah, isso é legal Não, porque a Alison pensou que eu tinha dito isso pra ela então ela fez um comentário escrito Valeu, eu te amo E por causa disso a Jéssica ficou com ciúme para hoje me seguir Você está super linda Comentário escrito Valeu, eu te amo A bolsa no chão atrás do Harry uma alta está para cima depois para baixo e depois aparece para cima novamente sendo que o Harry não mexeu na bolsa Então vai derreter tudo isso, Elvio? Tudo no mundo inteiro Mas acabei de comprar uma bicicleta na internet E quando é que vai chegar? Semana que vem Ah, gente O mundo inteiro vai acabar? Vocês têm certeza? Então vai derreter tudo mas acabei de comprar Bianca está com o cabelo para a frente Em seguida quando muda a câmera o cabelo está para trás e depois novamente para a frente sendo que a Bianca não mexeu no cabelo E você tem olhos incríveis sabia? Pois é Acho que vou ficar em outro lugar agora Beleza Então você quer sair comigo no dia dos namorados ano que vem? Combinado Incríveis sabia? Nada tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti